Os agentes de endemias aqui do município de Caicó estão hoje, sexta-feira, 15 de julho, aqui na Ilha de Santana, dando continuidade à operação Festa de Santana, que é um combate ao mosquito que transmite dengue e chikungunha aqui na nossa cidade. A Ilha de Santana hoje está recebendo os funcionários, os agentes, que estão fazendo a fiscalização em todos os setores da Ilha de Santana e também nos quiosques aqui da ilha. Nós conversamos com o Luciano Henrique, coordenador de endemias aqui do município, que explicou sobre toda essa operação e sobre o trabalho que está sendo realizado hoje. Olá, Rosivan. Olá, amigos do canal Caicó em Foco. A operação Festa de Santana contra a dengue teve início na última segunda-feira pelos quarteirões que ficam no entorno da Catedral de Santana. Estamos encerrando essa operação hoje aqui no Complexo Turístico Ilha de Santana, onde iremos averiguar possíveis focos e também eliminar focos do mosquito que transmite a dengue e outras arboviroses. Luciano, quando você disse que é um complexo turístico que está sendo visitado, sim, desde a entrada até em cima, a igreja e também a parte onde fica o policiamento ambiental aqui da nossa cidade de Caicó. Os quiosques aqui, onde hoje funcionam alguns bares e outros que também receberão equipamentos e estruturas durante a festa, também serão vistoriados? Isso, Rosivan. Tudo que esteja dentro do complexo será vistoriado. A gente teve a preocupação de procurar a administradora com antecedência para que ela avisasse os permissionários para estarem hoje, sexta-feira, dia 15, a partir das 7h30 da matina, para que eles abrissem os seus estabelecimentos comerciais, para que o Agenda Endemias tenha acesso e faça o trabalho. Lucélio, e esse trabalho, o que você pode falar? A equipe encontrou aqui ao redor da Catedral de Santana, hoje já na Ilha de Santana, muitos focos, como é que está essa questão? E também aproveitando sobre o índice do Lira, que a gente sabe que foi divulgado essa semana que houve uma baixa. Boa pergunta, Rosivan. Sobre a operação que está sendo realizada nos quarteirões, que inclusive hoje tem uma equipe lá, tem uma lá e outra cá no complexo turístico, foram encontrados poucos focos. Aqui na Ilha de Santana, a nossa preocupação maior, que a gente encontrou nesse momento, são garrafas e latas que as pessoas vêm beber no anfiteatro e deixam de boca para cima, exposta para que ocasione uma chuva, e aí crie água e consequentemente crie um foco. Então só fazer um apelo para você que vem para a Ilha de Santana, tomar sua cervejinha, pode vir, mas quando terminar, traga uma sacola, coloque os vasilhames dentro da sacola e coloque no local adequado para que não venha ocasionar um foco aqui no nosso complexo. E sobre o Lira, teve uma queda, o índice era de 5,7% no período chuvoso, onde a gente teve a preocupação, as notificações de casos de dengue, zika e chikungunya, teve uma crescente na nossa cidade no final do mês de maio e início de junho. Foi aí onde a gente teve a preocupação de procurar o Estado, a Quarto Zap, e solicitar a vinda do carro Fomacê aqui para a nossa cidade de Caicó. E para a nossa grata surpresa, depois de ações que a gente direcionamos aqui no nosso município, junto ao trabalho dos agentes de endemias, a gente obtivemos uma queda desse índice de 5,7%, para 3,2%, Lira, que foi realizado semana passada aqui na cidade de Caicó.